Olá, amigos, tudo bem? Vamos encerrar, então, nesta quinta-feira, a nossa retrospectiva sobre 2020, uma retrospectiva política que nós estamos fazendo, com o histórico do nosso personagem, o desempenho em 2020 e a projeção desse personagem para 2022, eleições estaduais. E eu deixei, por último, de propósito, duas mulheres que, para mim, foram as grandes vitoriosas destas eleições, desse ano político de 2020, a professora Dorinha, deputada federal, e a prefeita Cíntia Ribeiro. Nesse vídeo, nós vamos estar falando primeiro sobre a deputada federal Dorinha Seabra Rezende. A professora Dorinha, ela entra na vida pública do Estado, se torna conhecida estadualmente como secretária de Educação, já no governo Siqueira Campos, depois é secretária de Educação também, por muitos anos, do governo Marcelo Miranda, dos governos Marcelo Miranda, e aí, em 2010, ela se elege deputada federal, é reeleita deputada federal em 2014 e também em 2018. A deputada federal tem uma atuação bastante discreta, não é histriônica, como muita gente, mas muito importante, tecnicamente, é um dos maiores nomes, os maiores especialistas em educação no Brasil. E 2018, especificamente, foi o ano da professora Dorinha. A professora Dorinha, que foi responsável pela aprovação, pela tramitação, pelo sucesso, pela aprovação, nas duas casas, Câmara, Senado, ela articulou a tentativa do governo de esvaziar, eu estou falando do projeto do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação. O governo tentou esvaziar um pouco isso, tirar recursos da educação pública, e a Dorinha foi muito firme, com apoio, logicamente, dos seus colegas, o primeiro presidente Rodrigo Maia, e ela conseguiu fazer essa aprovação, atuou também no Senado, para aprovação no Senado, e foi sancionada esse mês. Uma grande vitória da deputada federal Dorinha. Ela ocupou muito espaço na mídia nacional, ganhou uma repercussão muito grande. Para mim, se tivesse que dar um destaque em termos de atuação, é ela e Gomes. Os dois destaques, o Gomes, pela liderança nacional que ele conquistou junto ao presidente Bolsonaro, e a Dorinha, pelo desempenho do Fundeb, na aprovação do Fundeb, um projeto fundamental para a educação brasileira. Então, a Dorinha, ela sempre teve uma participação muito ativa em debates importantíssimos para a educação do país. Então, nesse aspecto, a Dorinha, tecnicamente, é uma das melhores parlamentares que o Estado já teve. Do ponto de vista político, eu vejo fragilidade. Eu vi, por exemplo, claramente este ano, em relação à postura do DEM aqui em Palmas, o DEM tinha vaga de vice-prefeito, e todos sabíamos, quem tem o mínimo conhecimento de política, que ninguém ganharia da prefeita Cíntia Ribeiro, pela configuração que saiu das candidaturas das convenções. Então, todo mundo sabia que era muito difícil derrotar a prefeita Cíntia Ribeiro, ou seja, o DEM teria uma vaga de vice garantido para ele. Ficou numa discussão interna, uma briga interna sem fim, puxa, estica, estica e puxa, acabou que toma um passa-muleque, perdeu a vaga de vice, o Eduardo Gomes entrou no circuito, articulou com uma grinha de maior articulador da política de Tocantins, foi lá, passou a mão de todo mundo, na cabeça de todo mundo, aquela conversinha doce, etc., emplacou quem? O irmão dele, André Gomes, do Avante, virou vice-prefeito de Palmas, e olha que nós tínhamos, além dos nomes que havia lá, um empresário que depois tinha uma ficha corrida enorme e acabaram ficando com medo e tiraram o cara da... a Cíntia não quis a pessoa e acabou sendo trocado, e aí vinham vários vereadores sendo cogitados, Etinho Nordeste, enfim, e acabou aí que até o marido da deputada federal Dorinha, que é presidente regional do DEM, é bom que se frise, o Fernando Rezende também era cotado para vice, acabou que ninguém, ficaram dando bobeira demais, brigando, estica e puxa, estica e puxa, e perderam a vaga para o Eduardo Gomes, para o Eduardo Gomes, pode se mentir, não tem problema, o Eduardo Gomes ganhou essa vaga de vice-prefeito mole-mole, então assim, uma bobeada politicamente. Tem uma questão partidária também, que vai ser preciso resolver, a questão do DEM é muito problemática, o DEM foi o seguinte, o governador Mauro Carlesi foi eleito pelo PHS em 2018, como o PHS não atingiu a cláusula de barreira, foi extinto, enfim, deixou de existir, como todo esse partideco que tem por aí o Brasil afora, e graças a Deus por isso. E aí ele precisava mudar, encontrar um outro partido, e houve uma promessa aí, que ele iria para o DEM e chegaria como presidente regional. O Gaguinho articulou isso, o deputado federal Carlos Gaguinho, mas no entanto, a Dorinha mostrou força, o Carlesi não conseguiu a vice-presidência regional, e acabou ganhando aí de prêmio consolação, com uma vice-presidência nacional, que eles dão lá para os medalhões do partido. E ele ganhou uma vice-presidência nacional, mas não ficou com a presidência regional do DEM, que a Dorinha tem uma coisa interessante, a Dorinha tem quase 30 anos de DEM, e isso é muito raro no Brasil, um partido não serve para mais nada nesse país, então é muito raro você ver um político que tem uma vida, uma longevidade num partido, e a Dorinha tem, e isso logicamente com a atuação dela, técnica muito boa em Brasília, ela se torna uma pessoa muito respeitada pela executiva nacional, acabou mantendo esse cargo de presidente regional. Bom, agora o que acontece? O Gaguin já disse que haveria um compromisso com o presidente nacional, ACM Neto, que seria um comando de rodízio, ou seja, a Dorinha ficaria um ano na presidência, e ele outro ano. A Dorinha nega, diz que não tem esse acordo de jeito nenhum, e aí o Gaguin já avisou que vai querer que o ACM Neto cumpra essa suposta promessa e dê a ele a presidência regional do DEM. Existe uma divisão muito cara dentro do DEM, o DEM que foi o partido que mais fez prefeitos em 2020, foram, se não me engano, 26 prefeitos que o DEM fez em 2020, isso é só confirmar aqui para não falar bobagem, é isso mesmo, 26 prefeitos o DEM fez. Agora, e verdade seja dita, grande maioria desses prefeitos por causa do governador Carlesi e do Gaguin, que são aliados deles, e uma parte pela deputada federal Dorinha também tem os prefeitos dela. Aí, mas o que acontece daqui pra frente? O partido, ou eles vão chegar ao entendimento, o partido vai ficar pequeno para os dois grupos. Ou o Carlesi e o Gaguin vão sair do partido, ou a Dorinha. Como a Dorinha tem quase 30 anos de partido, eu acho pouco provável que ela deixe o Democratas. É mais provável que o governador Carlesi e o Gaguin, que já passaram, inclusive, por vários partidos ao longo dos últimos 4, 5 anos, não precisa nem ir muito longe. Então, eles podem deixar o DEM. Agora, logicamente, que uma questão é pragmática. Partido não é amor, não é beijinho, não é abraço. É pragmático. Quer dizer, o que você me entrega? Qual café que você tem no bule? É isso que, de repente, pode ser pedido. E nesse aspecto político, eu acredito que o Gaguin e o Carlesi podem ter muito mais café no bule para mostrar do que a Dorinha, ou seja, o que eu vou fazer em 2022, o que eu posso eleger em 2022. Então, é uma questão para se pensar. Chegou no início do ano até cogitar, por exemplo, do Wanderlei Barbosa ir para o DEM, o vice-governador, que ele era pré-candidato a prefeito e acabou desistindo da pré-candidatura, viu que o mercado, que o cenário não estava bom para ele, se retirou disso aí. Existe essa divergência muito grande da Dorinha com o Palácio Araguaia, que começa, já tem essa questão partidária, mas o governador Mauro Carlesi, na entrevista que deu para mim nessa quarta-feira, ele falou também outra coisa, falou que a Dorinha queria educação e ele não aceitou da Dorinha a educação para a Dorinha e que a Dorinha também teria ficado zangada com isso. Enfim, tem toda essa problemática. Para 2022, a Dorinha é uma forte candidata à reeleição. A princípio, não vejo ela para outro cargo, logicamente, que é um nome muito qualificado, por exemplo, até para o Senado, mas eleitoralmente eu não vejo o cenário que vai ser propício para ela, apesar que é possível, é muito mais provável que ela vá para a federal. Mas é muito bom saber que nós temos uma deputada com a qualificação que tem a Dorinha. A Dorinha, para mim, é uma das deputadas mais qualificadas deputadas do país e uma das melhores deputadas, sem dúvida, que já passaram pela bancada federal do Estado. Isso é muito bom, nós precisamos de mais deputados desse quilate, dessa envergadura, tá bom? Pessoal, é isso, e eu volto no próximo vídeo para falar da outra mulher que foi sucesso em 2020, que foi a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.